Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você que está no canal The This Is. E hoje, cara, estou fazendo para vocês mais um react. Um react que saiu agora na Gamescom, para quem sabe é um evento gigantesco de games que até agora eu não tinha visto nada demais. Porém, acabei achando esse trailer que foi rodado nessa Gamescom, que é mais um teaser do que um trailer, pelo tamanho dele. Mas temos aí alguma gameplay que eu queria mostrar para vocês. Esse é o tipo de vídeo que eu já vi no início. Parei. Não, vou fazer para a galera. Vou fazer para a galera porque eles têm que ver isso aqui junto comigo, sabendo que esse aqui é um jogo que com certeza eu vou trazer para vocês quando ele lançar. Beleza, cara? Já trouxe aí o Euden, o anterior, que era um jogo mais de ação, eu não continuei ele, eu fiz só o primeiro vídeo. Mas esse aqui eu pretendo fazer série sim, porque Suikoden, Euden, tudo a ver, cara. Então, Euden Chronicle, 100 Heroes. Fico esperando aí pelos seus comentários. Você está aguardando por esse jogo? Você está ansioso? Não, você é fã da franquia Suikoden, você gosta? Coloca aí nos comentários. Se for novo por aqui, cara, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Você está no canal de quem gosta de um RPG, para quem curte uma boa história. Deixa o gostinho, que é muito importante. Bora bater mais de 100 gostos nesse vídeo, que eu sei que vocês conseguem. Se tiver condições de se tornar um membro, ajuda demais. Então, let's go. Sem enrolação. Desde o iniciozinho, bora lá. Deixa rolar. Euden Chronicle, 100 Heroes, Special Trailer. Um novo RPG de alta qualidade. Está bonito, hein, cara? Uma história profunda com 100 heróis jogáveis. Está bonitinho o jogo pra caramba, cara. Habilidades de personagens únicas em sistema de batalha único. Olha aquele tubarãozão ali. Que legal, cara. Uh, uh, uh. Ah, que massa, cara. Euden Chronicle. 100 Heroes. Data de lançamento, pô. Cara, é igual o Cicodem isso aí, cara. Olha isso aí. Coming, coming, 2023. Cara, me lembrou muito o Cicodem 2, cara. Agora. Vai dizer que não bateu vocês agora a nostalgia. Carambas, cara. É aquela mistura de jogo 2D com 3D magnífico. Não sei se pode ser considerado um 2.5D, né? Um HD 2D pode ser. Porque os cenários em si são 3D, né? E o jogo, aquele RPG classicão do caramba. Cara, achei a arte muito bonita. Está bem refinadinho, né? Ó, os sprites muito bonitinhos. Esse cara me lembra muito... É o Joey, né? Esqueci o nome do carinha agora. Mas me lembrou muito o parceirinho lá do personagem principal do Cicodem 2, né? Cara, esse lobão aqui está muito massa. Tem um canguru que é massa pra caramba. Olha essa aqui com a espadinha aqui, cara. Vocês estão vendo aqui? Que topster. Ele aqui com uma armadura aqui no braço. Está muito bem desenhadinho, cara. Olha o gráfico em si, ó. É uma mistura de 2D com 3D. Está muito bonitinho mesmo, cara. Aqui mostrando que são seis personagens, assim como era a Suicodem, né? Aqui o sistema de batalha. Bem... Cara, isso aqui vai ser muito top. E o personagem principal que usa, tipo, as armas do cabal, né? Pra quem conhece Mortal Kombat. Olha aqui a posição dessa aqui, cara. Atacando. Ela na posição de samurai. Nossa, que demais, cara. Eu vou precisar... O canguruzão. Que apareceu aí na nossa gameplay aí do Rei Uden que a gente jogou, cara. Com aquela menininha. Nossa, cara. O tubarão, cara. Olha esse tubarão aqui. Está muito legal, cara. É muito ansioso. Aqui que aparece a mistura do 3D, ó. O 3D misturado com o 2D, ó. Esse carinha chegando aí, ó. Caras, estou bem ansioso agora, tá? Estou gostando muito do que eu tenho visto. Desde que eu vi a primeira vez o Rei Uden, certo? Eu espero demais isso aqui. Quem sabe até o Rei Uden jogar a gente já começou algum outro Suicodem. Quem sabe o Suicodem 3 aí que é um dos próximos que eu tenho botado nas listas. Caras, coloque aí nos comentários se você está ansioso, se você está hypado para esse jogo. Aqui é a versão de PS5 e PS4, tá? Esse aqui é o canal da PlayStation. Mas acredito que vai sair para tudo que é plataforma se não sair até para Game Pass no início, caras. Então era isso. Videozinho bem curto só para trazer essa notícia para vocês e react aí. Deixar vocês ainda mais hypados para esse lançamento que virá. Caras, não esqueçam de deixar o gostinho para apoiar, se inscrever e ativar o sininho, caras. Pois ajuda demais o canal. Nos vemos então nos próximos vídeos e lives. Valeu e tchau.